A Webtreino é a empresa pioneira na área de assessoria esportiva em Curitiba e também uma das primeiras do Brasil. Agora a Webtreino oferece atividade orientada também para crianças de 8 a 15 anos. Desde 2006, os estudos sobre a prática da atividade física na infância e adolescência apontam para sua importância no desenvolvimento motor, na melhoria das habilidades de motricidade fina, no crescimento e fortalecimento, entre tantos outros benefícios. Além disso, a criança que pratica esportes deve seguir a vida adulta mantendo este hábito saudável. Mas para as crianças não basta ser uma atividade física, precisa ser lúdica e prazerosa. Perdão, sair um pouco daquela coisa do triatlon adulto, do treinamento adulto e cair no treinamento com as crianças é um outro mundo, né? É, outro mundo tem que ser outra condição. Brincadeira para a criança visando o triatlon. Não pode ter estresse, não pode ter cobrança. Tem que fazer, tem que competir, vem, vai lá, tem que trazer, fazer atividade lúdica e assim nós estaremos explorando as habilidades da criança. O que você sente deles? Muitos vêm porque os pais também já praticam, né? O triatlon é um esporte muito complexo, mas eles se inspiram nos pais, não é isso? O que mais tem hoje em dia são os filhos que se inspiram nos pais e agora está havendo mais uma turminha grande. Nós estamos aí pegando essa criançada e fazendo que treine legal, curtindo, sem estressá-los. E vir treinar aqui no parque para eles é realmente uma diversão, né? O parque é maravilhoso. Quem tem esse parque por perto tem que aproveitar, saber utilizá-lo todos os dias e agora com esse grupinho que está se formando, já um grupinho grande, vai ser bem legal fazer um trabalho com eles. Vocês estão aqui sempre às sextas-feiras, às quatro e meia da tarde, aqui nesse mesmo local, perto da Chaminé. Quem quer participar do grupinho é de que idade a que idade que pode participar e pode vir aqui, chegar aqui e conversar com você? Pode. Nós estamos lançando esse trabalho a partir de oito anos de idade, oito até treze anos, que é uma idade assim que é bom de trabalhar no parque. Então é um treino lúdico e é tranquilo. Então pode vir de oito a treze anos e é bem legal. A partir dessa faixa etária, treze anos, quatorze, nós vamos explorar outros horários, outros locais para pedalar. Então é um trabalho diferente. Se quiser conhecer nosso trabalho, a partir das dezesseis e trinta nós estamos aqui na Chaminé. É só chegar para conhecer. Mas aqui a gente tem a corrida, as técnicas de corrida, o ciclismo. Agora, a natação não rola aqui, logicamente. Como é que faz essa coisa do triatlon para as crianças? Estão treinando em outro lugar? Como é que é? Sim, é um lançamento inicial da Web Kids, independente da natação, independente do nível de treinamento, de corrida ao pedal, pode nadar na sua academia, na sua escola. Nós estamos só com esse trabalho de corrida e pedal, técnicas e condicionamento. Hoje a gente viu um trabalho bem variado aqui. Explica um pouquinho para que servem essas atividades que você propôs hoje. Sim, a gente iniciou com um trabalho de aquecimento, uma corridinha bem tranquila, que é um trabalho aeróbico, colocar o corpo preparado para fazer atividades. Depois uma corridinha rápida, com estímulo maior, frequência cardíaca. Depois alguns saltos, algumas técnicas de calcanhar, joelho, para estimular força, habilidade, coordenação. E daí, aos poucos, nós vamos explorando todas as habilidades que são importantes para o bom condicionamento dos meninos. Muitas dessas crianças já estão de olho no grande desafio, que é ser um triatleta. Na maior parte das vezes, eles têm o exemplo dentro de casa. Vitor, por que você trouxe teu filho para praticar a atividade física junto com o grupo? Ah, tem anos que eu faço triatlon, eu gosto do esporte. E aí, quando começou esse projeto do webtreino das crianças, de uma coisa mais lúdica, eu perguntei se ele queria vir e ele quis, gostou da ideia e está vindo, por livre e espontânea vontade. Mas você acha que o fato de você praticar interfere na vontade dele de fazer também? Você acha que tem essa relação? Ah, com certeza, né? E aquela coisa de começar no esporte, brincar sem ter aquela obrigação de fazer as coisas, né? E ele quis vir, né? E está gostando, você está gostando? Exato. Hoje eu vi que o treino foi difícil, foi puxado, é sempre assim? Como é que é? Nem sempre, de vez em quando não é tão puxado. De vez em quando a gente só faz a subida, até a rua. Eu acho que é bem divertido, é bem legal fazer. Você acha muito cansativo esse treino? Às vezes. Mas é divertido? É. Você tem vontade de fazer o triatlon um dia? Sim. Você já viu uma prova? Já. O que você achou? Bem legal. Talvez o triatlon seja atrativo para essas crianças, assim como é também para os adultos, pela diversidade de atividades. No triatlon não tem monotonia. As crianças se cansam das repetições e sempre querem um novo desafio. No Brasil, já existem provas de duatlon e triatlon infantis, com distâncias bem menores e de acordo com as diferentes faixas etárias, que vão aos poucos, incentivando a formação de uma base desta modalidade tão complexa e ao mesmo tempo tão divertida. Já vi que você gosta muito da bike, né? Mas você me falou que tem vontade de fazer o triatlon. Como é que está o teu preparo para poder fazer o triatlon? Natação, tudo bem. Mas aí, com a corrida e natação, eu preciso treinar mais, assim. E a bike? É, bike... Eu só treino nos finais de semana mais, assim. Daí, preciso treinar durante a semana mais, também. Mas tudo bem que é começo, né? Mas o teu objetivo, qual é? Fazer um short triatlon, pelo menos. Se estas crianças serão, ou não, triatletas de verdade, é uma outra história. O que vale é praticar atividade física, criando hábitos que certamente farão a diferença no futuro de cada um deles. Para saber mais sobre as atividades realizadas no Parque Barigui com o professor Alexandre Perdão, visite o site webtreino.com.br. Quer pedalar? Quer se divertir? Então, venha participar das provas de ciclismo GL Promo. Confira os próximos eventos. Dia 27 de julho tem em circuito estações Mountain Bike, em Campo Largo. As inscrições já estão abertas. Dia 21 de setembro tem desafio Mountain Bike 6 horas, também em Campo Largo. As inscrições também já estão abertas. E no dia 12 de outubro tem a etapa primavera do Circuito das Estações Mountain Bike. No dia 7 de dezembro é a vez do 5º Circuito Batel de Ciclismo. Saia da rotina e venha para o ciclismo com a GL Promo. Informações no site. O Sport Time de hoje vai terminando por aqui. Mas, como você já sabe, está tudo na internet para você rever. Acesse sporttime.com.br Ou inscreva-se no canal TV Sport Time do YouTube e acompanhe tudo o que acontece no programa. Para participar, basta enviar seu e-mail para contato arroba sporttime.com.br ou ligar para 041-9919-3583. Na semana que vem tem mais. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho